No nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o espaço VIP do Goiás, que acabou tendo, digamos, um patrocínio da Brama. Inclusive, ficou muito bonito. Vou deixar essas fotos que eu tirei no último jogo contra a Jataiense. Personalização, esta obra que, segundo informações, declarações do Paulo Rogério Pinheiro, ainda na temporada passada, deveria ficar pronto naquela reta final de ano, né? Jogos contra o São Paulo, o Santos, o Vasco, o Cruzeiro. Acabou que o Goiás demorou um pouquinho mais do que isso, mas conseguiu, pelo menos, à primeira vista, né? Entregar um bom espaço ali para o torcedor VIP. E aí, muitos outros perguntando, pô, será que isso pode avançar, esse acordo com a Brama, para outros setores? Ou até mesmo, patrocinar o time nas redes sociais, como faz, por exemplo, nas redes sociais do Cruzeiro, do Vitória, do Bahia também, se eu não estiver enganado, tem sim patrocínios da Brama. Na camisa, eu acho que, eu não sei se é permitido aqui no Brasil, né? Mas eu não estou conseguindo lembrar aqui de primeira. A Brama também que patrocina o América Mineiro, né? Ali naquele espaço, atrás do gol, por muitos anos, tinha o nome da cervejaria. Porém, consultei algumas informações, também falei com o Periquito Brizado, no momento não existe nenhum avanço da Brama. Foi um acerto do Paulo Rogério Pinheiro, na temporada passada, para o Goiás ter esse espaço da Brama e também a maior personalização, né? Dos produtos da Brama para o torcedor Alvo e Verde. Foi, digamos, um acordo fechado com o Paulo Rogério Pinheiro, quando ainda era presidente do Verdão. Mas eu consegui avançar uma informação, tá? Junto com o Periquito Brizado, um abraço aí para o Iago, que o Goiás, ele tem dentro desse projeto, naquele mesmo lugar, ali do Espaço Família, ou em outro da Serrinha, a tendência é que seja por ali, tá? De fazer um restaurante, um outro bar, aberto aos torcedores, como tem, por exemplo, no Oba, no Vila Nova, um restaurante que fica aberto durante todos os dias, com a vista para o campo e etc. A tendência é que o Goiás também faça isso. Provavelmente, dentro daquele espaço, onde hoje é a área VIP, né? Com a Brama, ou em outro lugar, tá? Isso aí a gente ainda não tem a total certeza, mas é, assim, uma ideia já antiga do Goiás que deverá acontecer após esta parceria com a Brama. E acredito que ficaria, assim, bem legal, né? A região ali do setor Bela Vista, com muitos moradores, várias opções também de passeios próximos, né? Então, ter um restaurante, um bar, enfim, com a vista para o estádio da Serrinha ficaria muito legal e aberto também em dias que não tem jogos, né? Acho que isso também é importante de se dizer. Então, sobre a Brama, é um acordo pontual, ainda fechado, assinado com o Paulo Rogério Pinheiro na temporada passada. A tendência é que não evolua, por exemplo, para uma compra de name rights ou algo nesse sentido, ou até mesmo patrocinar o clube. Pode acontecer algo nas redes sociais? Eu não duvido, tá? Mas como a gente já está aí em fevereiro, não tem nenhuma novidade sobre isso. Acaba sendo mais difícil, mas pode acontecer. Enfim, não vejo como impossível, não. E outro aspecto também, esta possibilidade da criação de um bar que deverá acontecer, tomara que aconteça ainda, neste ano de 2024. Goiás, que ficou muito próximo de fechar os name rights do estádio da Serrinha, na temporada de 2021, né? Acabou que o Paulo Rogério Pinheiro tinha um acordo. Pelo que a gente pesquisou, era uma empresa multinacional, depois passou para uma empresa de engenharia, e acabou que esse negócio não foi para frente, muito por conta das várias dificuldades econômicas, né? No Brasil e no mundo também, entre 2021, 2019 até 2022, né? Nesse momento, as possibilidades de name rights estão sim sendo discutidas. O próprio Paulo Rogério Pinheiro já afirmou que depois que deixasse o Goiás, ficaria responsável por estes avanços no estádio da Serrinha. Outra coisa também, que o torcedor reparou, no jogo contra a Jataiense, onde fica ali as tribunas do Goiás, né? Tinha uma construção nova, um aumento, por exemplo, da proteção contra a chuva, e o sol vindo de cima, e atrás também uma, não sei ao certo, cara, um plástico, enfim, não sei ao certo, um material verde, que consiga proteger muito bem o sol que vinha de lá, mas só no espaço dos convidados, né? É o Goiás fazendo aquilo que ele mais sabe, né? Tratar o torcedor de qualquer forma. Não existe nenhum avanço, nenhuma obra para o Goiás estender, por exemplo, aquela construção para o espaço família ou até mesmo nas cadeiras, tá? Acho que não é uma novidade para ninguém, mas como muitos perguntaram também, que ficou bonito e tudo mais, é só ali, no espaço dos convidados, né? Enfim, é uma serrinha que quando chove você molha mesmo estando nas cadeiras, vem a chuva de frente, vem a chuva de trás, você pega sol mesmo estando lá no primeiro lugar da cadeira, é um estádio que eu gosto demais da conta, a localização é muito boa, o clima e tudo mais, mas se você não finalizar, se você não der um pouco mais de comodidade para o torcedor, que hoje, ah, mas o ingresso é muito barato, de fato é muito barato mesmo, mas hoje o torcedor ele pode ficar em casa, ele pode assistir o jogo na televisão dele, no ar-condicionado, no sofá, enfim, na cama, assistir qualquer outra coisa, um filme, sair para qualquer outro lugar, sabe? Então, essa questão do entretenimento também a Goiás precisa encarar dessa forma e não vem oferecendo boas condições para o torcedor. O que mais me chateia é que não seria obras tão caras assim, sabe? De você tentar fazer um envelopamento no estádio, não completo, nada acústico, não, estou falando só de você proteger do sol, colocar aquelas tendas básicas que sempre teve lá na serrinha, a gente está falando de 70 mil reais, sabe? Você faz aí um avanço muito grande, 100 mil, 200 mil, dois meses de um salário de um pereba, né? Que atua aí no Goiás hoje, enfim. Mas aí, para o torcedor também, eu não crio tanta expectativa. Pode deixar...